O Teatro Oficina em São Paulo foi palco de uma longa discussão. Representantes da área cultural debateram com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, o novo projeto da Lei Rouanet, que prevê incentivos fiscais para empresas que investem na cultura nacional. Artistas e produtores contestaram a eficácia do projeto, que recebeu mais de 2 mil sugestões da população durante a consulta pública. Era para ser uma visita rápida. Durou mais de 4 horas. Artistas e produtores de teatro questionaram o ministro da Cultura sobre as mudanças na Lei Rouanet. Um dos principais pontos é a renúncia fiscal. Nesses 18 anos de Lei Rouanet, a gente percebe que a renúncia não é capaz de atender a demanda de todas as áreas da cultura brasileira. O mecanismo da renúncia é limitado. Nós manteremos a renúncia, mas como um mecanismo complementar, com uma parceria público-privada, onde os critérios privados terão que combinar com os critérios públicos. Pela proposta, passam a existir seis faixas de isenção às empresas que patrocinarem eventos, em vez de duas, como é hoje. Uma comissão formada por governo e sociedade vai decidir em qual dessas faixas a empresa se encaixa. Também mudam os critérios para a escolha dos projetos. Serão levados em conta inovação, linguagem, preço de ingresso e não só orçamento e prazo, como é atualmente. Outra mudança é que o Fundo Nacional da Cultura deixa de fazer apenas doações e poderá conceder empréstimos, repasses a estados e municípios e associar-se a projetos. Os debates sobre a reforma na Lei Rouanet começaram em março. O Ministério da Cultura foi a 16 capitais e ouviu mais de 2 mil sugestões. Boa parte delas, segundo o Ministério, foi parar no projeto, que agora segue para discussão no Congresso. A Associação dos Produtores de Teatro de São Paulo diz que a reforma não resolve o principal problema, a concentração de recursos no Sul e no Sudeste. O problema é que toda essa reforma foi suscitada a partir desse dado, mas a proposta do governo não aponta, não adota nenhum mecanismo e não propõe nenhum caminho para atenuar isso. Ao contrário, ela propõe uma estatização da lei, uma concentração de poderes no poder público, o que certamente vai resultar em uma piora da situação.